Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, curta, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, o terreno digital está em alta demanda no que já é um mercado altamente lucrativo. Como revelaram os números de vendas de token não fungível NFT e do metaverso da semana passada. Dados da plataforma de métricas do setor nonfugible.com indicam que houve mais de 300 milhões em vendas de NFT na semana passada. E desse total, quase um quarto foi de terras digitais no metaverso The Sandbox. Na semana passada, cada uma das dez principais vendas de NFT em metaverso entre as cinco principais coleções foi para as terras digitais dentro dos jogos. A The Sandbox negociou um volume de 70,5 milhões por 4.433 ativos na semana passada, tornando-se a coleção de metaverso que arrecadou mais dinheiro. Embora a Decentraland tenha se classificado em segundo lugar em volume total negociado, as dez vendas de NFTs mais caras do metaverso durante a semana passada, variando de 225 mil a 50 mil mana, foram todas no mundo virtual baseado em Ethereum. A Decentraland negociou 6,6 milhões em volume por 399 ativos na semana passada. Enquanto isso, nos últimos sete dias, a CryptoVoxels negociou cerca de 650 mil dólares em volume por 81 ativos, a Somnium Space negociou 492 dólares por 40 ativos e a SuperWorld negociou 227 mil por 506 ativos. Todas as suas principais negociações também foram por terrenos virtuais. O metaverso é uma experiência de realidade virtual imersiva da internet que usa a tecnologia blockchain e NFTs para pagar e possuir itens online. Por exemplo, quando você faz uma compra no jogo, você realmente possui o item e está livre para mantê-lo, trocá-lo ou vendê-lo. De acordo com o DebtRadar, 106 milhões em terras no metaverso foram vendidas entre mais de 6 mil traders na semana que terminou na quinta-feira. Sem dúvida, a terra do metaverso é o próximo grande sucesso no espaço NFT, produzindo números recordes de venda e preços NFT em constante aumento. Os mundos virtuais são a nova mercadoria principal da criptosfera, afirmou o DebtRadar em um post de blog. Em junho, uma empresa de investimento imobiliário virtual quebrou o recorde da Decentraland de terreno digital mais caro já vendido, depois de gastar 913 mil em 259 lotes. No mercado de NFT OpenSea, a Sandbox e a Decentraland mantiveram seus lugares como as duas principais coleções negociadas na plataforma da semana passada. Bom, pessoal, o segmento do metaverso tem se mostrado como grande tendência de mercado, uma vez que cria-se uma posse viável para trocas com suas influências de valorização. Então...